Oi, tudo bem? Arpura apresenta a adaptação do livro O Abismo, de Rani L., sob orientação do espírito André Luiz. Neste livro, o autor nos conduz para um mundo diametralmente oposto de tudo aquilo que conhecemos. Desespero, dor, angústia assombram, tal a sua narrativa dandesca, a proporção que vai revelando os abismos e subabismos, novos e indescritíveis quadros se deparam, onde vivem seres horripilantes e com aspectos disformes, que perderam a forma humana, degradados pela permanência no mal, não possuindo corpo espiritual, perderam o controle da mente consciente e caminho na descida vertiginosa para mais recuados abismos, onde vão cumprir as penas impostas pela prática do mal nas suas várias reencarnações. No entanto, o livro esclarecedor, pois o orientador espiritual nesta obra afirma que o espírito não retrogada, mas a sua forma perespiritual, sim, é uma advertência àqueles que ainda não compreenderam a razão da necessidade da prática do amor ao próximo e da caridade. Então vamos lá. Meu pensamento foi assaltado por vibrações violentas vindas do seio da terra, senti como esse poderoso aparelho detonador me atingisse as fibras mais íntimas e me precipitasse em sintonia com a morte. Não era medo o que eu sentia, mas era uma sensação quase de terror. Forças desconhecidas agiam no meu subconsciente e me atraíam para perigoso abismo. A princípio, pensei que me desintegraria, mas a seguir, compreendi que a explosão se dera dentro de mim mesmo, as células do meu organismo espiritual entravam em vertiginoso movimento, como se uma verdadeira explosão atômica se realizara no meu interior. Tinha a impressão de que tudo gerava dentro de mim. As células haviam se precipitado numa corrida louca de libertação. Centenas, milhares, milhões em corrida vertiginosa. Minha mente tudo observava como que assombrada com o império de células que se desmoronava. Embora tudo aquilo fosse eu mesmo, compreendi a significância que somos no emaranhado das leis que nos governo. Imensa era a minha ignorância e grandiosa e infinita sabedoria de Deus. O cosmo interior da minha individualidade se mantinha como um firmamento cheio de estrelas e planetas. Os astros, em meio a conglomerado de células dispersas, marchavam no vótese acelerado. Não perdi a consciência. Contudo, senti que girava em mim mesmo e que minha consciência estava aparentemente desgovernada. Meu ser crescia, crescia sempre, como se me tornara, de repente, enorme boneco de borracha porosa que se dilatasse indefinidamente. Quis gritar algumas vezes, mas a voz morria-me na garganta, como se sufocada por mão de ferro. Acovardei-me e entreguei-me à vontade de Deus. No alto, brilhavam as estrelas e aí tinha a impressão de que caminhava ao encontro dos astros. Mergulhei no armamento e subi, subi sempre. Lá embaixo, começou a ficar a Terra, perdida no oceano do universo. Não sabia que alturas haveria de atingir, mas vi o mundo fugir de mim como criança, que contempla sua bolinha de vidro, perdesse-no nas águas do mar. De repente, senti que não estava sozinho. Ao meu lado estava Orcus, que me contemplava afetuosamente. Olhei-o com atenção e verifiquei que era uma criatura formidável. Longos cabelos brancos, ligeiramente enrolados, como se fossem cordas, desciam-lhe pelos ombros. Rosto enorme, redondo, aquadradado, sobre um pescoço taurino e peito descomunal. A túnica aberta ao peito dava-lhe ao conjunto a expressão de uns antigos profetas, talvez Isaías ou Pedro, o apóstolo. O céu repleto de estrelas parecia conter-nos apenas a nós dois, estabilizados no espaço por uma força que equilibrava a lei de gravidade. Após o delírio vertiginoso das células, em debandada, meu ser começou a serenar-se e eu me senti como se fosse uma criatura de dimensões despropositadas, imensas. Eu estava caído dentro de mim mesmo. Orcus contemplava-me com amor e de seus olhos começaram a partir em minha direção partículas ou centelhas de luz que enviam-me atingir o ser. Recebi-as a princípio no coração e fui tomado de uma sensação de conforto retemperado por energias novas. Em seguida, estendeu meu espírito a desta cintilante e ondas esquisitas se desprenderam dela vindo atingir minha casa mental. Aos poucos, sob este novo influxo, precipitei a diminuir-me lentamente e a voltar ao que poderia chamar de estado normal. Reestabelecei-me inteiramente sob o domínio espiritual de Orcus, que me transfundia a poderosas forças emitidas do seu poderoso organismo. Como um enfermo que se levanta do leito e equilibreia o infinito. Na distância imensurável, giravam os mundos em turbilhão. Olhei a terra, ainda estava lá embaixo, perdida no vastidão do universo. Onde estamos, Orcus? Interroguei. Entre as esferas do sistema solar. Porém, há uma distância de 325 mil quilômetros da terra, respondeu Orcus. Estamos aqui na realidade ou é apenas uma impressão que temos desse deslocamento? Não, não é impressão. Estamos aqui mesmo. Fomos deslocados a um impulso da força mental, que nos arrastou ao organismo em direção ao infinito. Você, meu filho, sofreu um processo de liberação parcial das células perespirituais, a fim de adquirir leveza para a viagem. Eu, como já estou habituado ao clima de mais alto, não tive mais necessidade de passar por esse sofrimento. Tornei a contemplar o infinito, e meu olhar inabituado ao programa prodigioso de milhões e milhões de astros, em carreira alucinante, parecia submetido ininterruptamente a detonações interiores que iriam explodir o globo ocular. Tive a ideia que as pupilas estavam sendo dilatadas ao contato das imagens novas, do infinito, portadoras de teor vibratório diferente da vibração terrestre, e assim, por longo tempo, eu me embebeci na contemplação do universo. Daqui, meu filho, contemplará a Terra, disse Orcus. O planeta gira no espaço há milhões de anos, impulsionado pelas forças vivas da vida. Como ele, trilhões e trilhões de outros giram na marcha ascensional dos mundos, e neles a vida se expande em todas as formas, em múltiplas manifestações. Contemplei a Terra, que semelhava realmente uma laranja de formato irregular e estranho. Não era a forma redonda que nos é representada nas escolas, do orbe, mas sim um corpo repleto de saliências e tocados de luz e sombra nas eminências e nas reentrâncias, vales profundos e picos elevados, superfície brilhante e a luz do sol, indicando as grandes massas d'água. De fato, aquela distância, todos os problemas terrestres perdiam o interesse, de que valiam as lutas e guerras humanas. De nada. Víamos a Terra e compreendíamos que o homem gasta imensas energias por nada. Visto de longe, o nosso mundo era modesto departamento de educação no turbilhão do cosmo. Observe bem, acrescentou Orcus, e poderá ver o desenho dos continentes e dos países recortados perfeitamente. Busquei ansioso com o olhar o continente americano e, particularmente, o Brasil. Lá estavam modelados na croxa terrestre, acompanhando a marcha do mundo. Ligei o colorido marrom terroso, sob uma névoa cúmbria, cobri os continentes. Verifiquei que o meu olhar, agora dilatado, atravessava com relativa facilidade a grande extensão pertencente à faixa da atmosfera terrestre. Não pude me deter melhor na análise de nossa casa planetária, porque Orcus me informou. Prepare-se para descer. Aqui, meu amigo, iniciaremos a nossa jornada, em demanda das profundidades e dos abismos onde habitam os gênios da sombra e do mal. Senti uma espécie de calafrio. Como mergulhadores abraçados, começamos a descer. A mente de Orcus, com o poderoso motor, vibrava aceleradamente. Minha mente, porém, não podia acompanhar-lhe o ritmo na descida vertiginosa, e eu, agarrado a ele, precipitei-me naquela estranha aventura ao encontro do abismo. Nossa mente sentiu o impacto das vibrações cósmicas, que nos atingia na descida vertiginosa. O globo terrestre aproximava-se no imenso mar do espaço térreo. Orcus era um grande pássaro que me precipitava numa velocidade indescritível. Aos poucos, nós percebemos a faixa da atmosfera terrena, de cor púmbria, como um rio que cortasse repentinamente as águas do oceano. À nossa frente, surgiram os continentes, enquanto a casa terrestre rodava sobre si mesma. O turbilhão da mente, em altíssima frequência vibratória, atravessava as grandes massas radiações que, com o vasto cinturão, circundavam o globo. Percebi que centenas de tonalidades de cor misturadas compunham a crosta terrestre, predominando, no entanto, o amarelo, o marrom e o vermelho. Notei repentinamente que penetrávamos camada mais densa. Mas como? A crosta da terra? Estamos atravessando a crosta, disse Orcus. Sim, a crosta da terra. Você não pode compreender bem o problema, porque ainda vê com os olhos do homem do mundo. Eu, porém, vejo com os olhos do espírito. Mas a terra não é compacta, dura, intransponível? Não, não é bem isso. A terra é compacta e oferece resistência aos corpos de certa densidade, como os que existem na superfície. O homem, pela sua densidade física e pela densidade dos objetos que fazem parte do seu mundo, encontra a terra dura, difícil de ser vencida ou varada. Mas para a densidade dos espíritos, a crosta terrestre é como você está vendo, apenas um turbilhão de poeira em movimento. De fato, nós agora percorrimos extensa faixa de poeira, em movimento semelhante à poeira que se levanta da superfície do globo, quando o eixo é varrido por um forte vento. Na realidade, não encontrávamos ali a terra que nos tão bem conhecemos e com a qual convivemos. Não oferecia resistência à nossa passagem e somente nos lembrava uma camada mais espessa da atmosfera. Fiquei assombrado. Nunca supus que se pusesse a penetrar daquela forma o seio da terra. Mas e o calor? Não diz a ciência que cada 33 metros de descida corresponde um aumento gradativo de um grau de calor? E o que tem isso? É verdadeira a afirmativa científica terrestre. Mas isso não nos impede de penetrar terra dentro nem nos atinge. Kaleime, de novo admirado, enquanto meditava, prosseguia na descida vertiginosa, sob o controle poderoso de Orcus. Vamos parar! Exclamou o espírito de repente. Pude observar que nos aproximávamos de imensas cordilheiras que exibiam pináculos inacessíveis, se vistos de baixo. Além deles, nas profundezas, abismos escuros se abriram aos nossos olhos acostumados agora à visão panorâmica das alturas. O Orcus segurou-me fortemente e compreendi que diminuímos a velocidade como dois torpedos que chegassem ao objetivo. Em seguida, pousamos na ponta de um peásco. Vencemos, felizmente, a poeira terrestre, explicou o mensageiro. Aqui, por um pouco, estaremos seguros. Ficamos de pé. Ventos úmidos gemiam naquelas regiões sombrias. Leve claridade se filtrava atrás da poeira, que turbilionava acima de nossas cabeças. As crises abruptas, encharcadas de estranho líquido, escorregadio, lançavam-se perigosamente nas alturas. E nunca viram na Terra coisa igual. Eram centenas e milhares perdidas no vastião do abismo. A princípio, não se via ninguém. Tudo silencioso e soturno. Parecia o fim do mundo, ou o início da criação. Do silêncio e das trevas, uma espécie de terror caminhava para nós. Olhei Orcus. Era assim mesmo uma figura impressionante. Não foi por aqui que passou Dante? Perguntei. Não, ele seguiu outro caminho, esclareceu Orcus. Dante buscava outras regiões. No entanto, se for permitido, passaremos um dia por onde ele passou. Sentiu um arrepio. Estaríamos a caminho do inferno? Orcus passou lentamente a mão espalmada sobre os meus olhos. Pensei que ia ter uma vertigem. Cintilações de grande intensidade invadiam minhas pupilas dilatadas. Parecia-me que um sol de luz branca penetrava minha mente e que eu, confuscado, iria precipitar-me das alturas. Súbito em pleno abismo estarrecido, divisei formas diáfanas, puras, cristalinas, que se moviam sob os rocheiros e os penhascos. Formas angélicas movimentavam-se naquelas vastidões. Figuras de pureza lirial transportavam-se através do espaço. Não podia eu ainda percebê-las, em toda sua nitidez, mas sabia que eram formas semelhantes às formas humanas, porém transparentes e feitas de luz. À nossa frente, numa distância indescritível para o pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão belo que produzia na minha alma a verdadeira vertigem. Acreditei em enlouquecer. Pousado no penhasco mais elevado e pontiagudo, com longas asas, descendo-lhe sobre as espátulas cintilantes, um anjo de sublime e divina beleza dominava o abismo. Aquilo era Gabriel, que assiste diante de Deus. Declarou Orcus, com acento carinhoso e profundo. Senti que o meu instrutor, ao dizer estas palavras, falara com quem expressa um sentimento que eu desconhecia. Era um respeito e amor ao mesmo tempo, e também era uma revelação que me fazia. Levantei o olhar para o anjo e verifiquei que, de seu coração, poderosas forças jorravam sobre o abismo, e pouco a pouco, milhares de cintilações como uma chuva de estrelas iluminavam frouxamente as sombras. No fundo, formas estranhas tocadas pela luz precipitavam a mover-se. Gemidos e soluços elevaram-se de então das trevas, e contemplei, horrorizado, hordas inteiras de milhões de criaturas que, agarradas ao solo ou ocultas nas reentrâncias, arrastavam-se como animais naquelas vestidões. Lembravam-me répteis ou lagartas que não se animavam a ver a luz. Aquilo que você vê, meu filho, exclamou Orcus, são uma infinidade de seres seres que, pela permanência no mal, conquistaram a infelicidade devagar nas trevas do seio da terra. Agarraram-se agora, desesperados à Mãe Terra, como crianças cegas que desejassem sugar os seus seios fortes e ubertosos. Na realidade, alimentam-se agora do magnetismo terrestre e vago inconscientes, paralisadas no interior de si mesmos, como lesmas humanas, incapazes de gravitar para Deus. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Não sei dizer porquê. Estranhos soluços vieram minha garganta, e uma espécie de estranha compaixão assaltou minha alma, alastando-se por todo o meu organismo espiritual. Gabriel, sobre o abismo, parecia amoroso pássaro de dimensões indescritíveis, alimentando o abismo como o sol, que, do alto do firmamento, alimenta a terra. Era claro que não poderíamos nos aproximar do anjo. A luz intensa que explodia de sua alma ofuscava os nossos olhos. Estamos a uma distância incalculável de Gabriel, esclareceu Orcus, e mesmo que quiséssemos ir até lá, não poderíamos. Lembra-se da parábola de Lázaro, do Evangelho? A nossa situação é quase a mesma. Fiquem silencioso. Como somos insignificantes perante a grandeza da vida, da miséria daquelas criaturas rojadas no solo, de rastros até a perfeição daquele anjo, pairando sobre o abismo, havia uma distância de milhões de anos de evolução. Gabriel era a luz, e aqueles infelizes representavam as trevas mais intensas. Nós, porém, não éramos nem luz, nem sombras. Evidentemente, eu pensava tudo isso de mim mesmo, porque Orcus era também, em face da minha indigência espiritual, um gigante iluminado. O espírito, por certo, acompanhava o meu pensamento, porque carinhosamente me abraçou e disse, meu filho, diante da grandeza de Deus, todos somos infinitamente pequenos. No entanto, todos nós poderemos marchar ao encontro da luz, o que já é uma bênção divina, não acha? Concordei com ele. Sem mais palavra, levantando-me pela mão, Orcus iniciou a descida pelos despenhadeiros de declives. O voo nessas zonas mais baixas não se torna impossível, mas além de perdermos as melhores oportunidades de aprendizado, levaríamos um clamor inútil, pois que essas criaturas que vivem nas trevas acreditariam que somos enviados celestes para salvá-las, explicou Orcus. Agora iremos a pé. Infelizmente, pouco poderíamos fazer em favor delas. Permanece na mais rígida inconsciência. Orcus calou-se e foi descendo. Os caminhos eram sinuosos e a terra escura, de um marrom fechado e a escorregadia. Com imenso cuidado, fomos vencendo as imensas distâncias que nos separavam das massas espirituais inferiores, de forma humana, que jaziam nas trevas. A proporção que descíamos, notei que paredões enormes subiam o abismo. Pareciam os quíneos de que nos falam os viajores que passam pelo México. Tentei olhar para cima e tão grande era a altura que meus olhos de novo sentiram vertigem. Os paredões a prumo projetavam-se como lanças para o alto. Pareciamos duas formigas caminhando por entre montanhas. De repente, Orcus estacou. À nossa frente, uma espécie de furna, um verdadeiro gigante completamente nu, obstruía-nos o caminho. Tamanho descomunal. Espáduas nuas, corpo de uma cor semelhante à prata, cabelos encaracolados. Velho, de uma velhice moça, porém, que parecia não ter idade. Isto é, tinha-se a impressão que aquela criatura era milenar e que, no entanto, parara no tempo. Parecia um deus antigo. Quem sois? Perguntou-nos ele. Somos humildes viajores em busca de consolo ao nosso sofrimento. Não sabês que estás nos infernos e que aqui não há consolo nem esperança? Aqueles que entram não podem mais sair, porque se até aqui vieram, é por terem a alma endurecida no mal. Compreendo, disse Orcus, mas para Deus nada é impossível e todo pecador arrependido encontrará oportunidade de salvar-se. Não, não, não há oportunidade para os maus. Tão forte foi o berro do gigante que a sua voz ecoou por todo o abismo e, ao mesmo tempo, uma onda efuziante de gritos, de desespero, levantou-se por toda parte. Desespero e dor, aquelas formas agarradas ao solo, gemeram e gritaram assombrosamente. Um verdadeiro turbilhão se fez em mim. Pensei que ia perder os sentidos, mas Orcus delicadamente colocou a mão sobre os meus ombros e restabeleci. Voltem! Voltem! Não ouvem a minha voz? Mas, estertorou os gigantes. Daqui ninguém sairá nem voltará. Para trás! Para trás! Senti um grande medo e vi-me pequenino e frágil em face daqueles dois gigantes, Orcus e Palatom. Este era o nome do guardador, do primeiro portal, no primeiro declive por onde entrarmos. Coisa estranha, sem saber explicar como. Percebi que uma luz muito alta atingia Palatom. Luz suave, de luar, olhei e vi que um raio safirino descia como um fio pela ponta do penhasco, onde se postara Gabriel e atingira o gigante. Este encolheu-se todo, agarrou-se às rochas, escondendo o rosto e disse, como uma criança moada, podem passar, podem passar protegidos da luz. Nós passamos silenciosos. Eu tremia, Orcus sereno, porém rígido e enérgico. Parecia uma estátua. Não ousei olhá-lo, porque ele mesmo me assustava naquelas solidões. Em breve, chegamos em um estreitamento do caminho, na rocha que mal dava para passar um homem. As pedras eram quase negras, úmidas e escorregadias. Um limo pegajoso descia por elas. Sentimos em nossas pernas e em nossa túnica a umidade viscosa. O caminho estreito terminava numa série infinita e incontável de pequenos degraus. Desçam! Desçam o abismo! exclamou atrás de nós Palatom. Lá no fundo estão aqueles que não têm mais esperança. Fiquei transido de pavor. Orcus, porém, caminhava sempre com quem sabia o que queria e o que buscava. Estacamos. A nossos pés enorme cova se abriu como se fosse uma bacia funda e larga, recoberta de limo e umidade. Percebi que o terreno se tornava mais viscoso, escorregadio. Estávamos parados à borda do novo abismo. Deveria ter uns 80 metros de diâmetro, de boca, por uns 15 de profundidade. Mas era uma cova estranha. Dentro dela, formas esquisitas se movimentavam. Centenas de criaturas arrastavam-se no solo como lesmas. Fiquei atônito. Orcus segurou minha mão. Andavam unidas aquelas lesmas de forma humana, como se um instinto muito forte as ligasse. Verifiquei que formavam como que uma pasta animada que se movimentava. Orcus levantou-me a desta e fez um sinal. Do alto, Gabriel enviou-nos um raio de luz espiritual que clareou a cova. Era espantoso contemplar aquela massa que se agarrava desesperadamente à terra. São seres que perderam consciência, informou-lhe o espírito. Repare que parecem cegos. Acompanhei a observação de orcus e verifiquei que, de fato, não demonstrava enxergar coisa alguma. Pálpebras caídas, fechadas ou semi-encerradas. Peitos, barrigas e rostos colados no chão viscoso, caminhavam como serpentes ou minhocas. Algumas eram brancas, mas a maioria era da cor do terreno. Marrom escuro, quase negro. Poderíamos conversar com alguns deles? Perguntei. Não, isso é impossível. Não ouvem, não falam e não veem. O pensamento desses seres está quase paralisado. Tanto se mantarem as coisas da terra que instalarem em si mesmos o magnetismo terrestre como fontes de vida interior. São aqueles que não acreditam em Deus nem na existência da alma, embora não tenham praticado grande mal entre os homens. Mentalizaram o nada e se tornaram inconscientes. Os sentimentos de Deus e a crença na imortalidade imprimem ao pensamento uma velocidade maior e ao corpo espiritual maior intensidade de frequência celular do organismo espiritual. O homem pedra se tornará pedra. Gravitamos para a superconsciência ou retornamos à inconsciência. Ser no universo é conquistar graus cada vez mais adiantados de consciência. Fiquei pensativo e silencioso. Orcus, porém, afagou minha fronte com carinho e vi que, em mim mesmo, intensas vibrações despertavam para percepções diferentes. Na cova, aqueles seres rolavam ignorantes do que lhes acontecia. Não poderiam, provavelmente, compreender o que se passava com eles. Como era triste a situação dos que, se julgando conhecedores de toda a sabedoria, perderam-se a si mesmos, na inconsciência e no mal. E agora, o que acontecerá com eles? Interroguei aflito. E permanecerão nesse estado, até que um dia a força da lei os arraste de novo para a superfície. Superfície? Sim, superfície. Para a croxa terrestre, onde você habita. Eles vieram de lá e iam de retornar para lá. A lei de ascensão descreve o círculo perfeito e amparará novamente os filhos do seu amor. Gabriel desviara o raio luminoso e a sombra do abismo cobrir outra vez os infelizes. Vamos, convidou-me Orcus. Ainda temos muito que descer. Olhei. A nossa frente, o caminho e a sombra. Prosseguimos descendo. Meu pensamento fervilhava. Não podia compreender a situação daquelas criaturas inconscientes que ficaram na cova, cegas, presas ao solo, numa ânsia incontida de abraçarem-se com a terra. Nisto, fomos surpreendidos por enormes serpentes de cor escura que se atravessou em nosso caminho. Quis gritar, mas Orcus tapou-me delicadamente a boca com a mão. A serpente passou por nós sem nos perceber. Contudo, de repente, voltou-se para nos ver. E então eu soltei um horroroso grito de espanto e terror. A serpente possuía cara de homem e nos olhava com os olhos chamejantes. A cara presa à casca deixava entrever um ser humano, escravizado a ter viu prisão. O olhar do ofídio era de tristeza e dor. Duas lágrimas rolavam-lhes os olhos tristes. Piedade, piedade, suplicou-nos com acento tristonho. Não pude deixar de chorar. Estranho como o sã dominou o meu ser. Como te chamas? Interroguei. Por que desejas saber o meu nome? Aqueles que caíram tanto não têm mais nome. Contemplei-a assombrado e cheio de piedade. Como era dolorosa a sua situação? Por que vives assim escravizada à roupagem de uma serpente? Egoísta e mal, reduzi meu corpo espiritual à forma rastejante que agora vês. Jamais tive um pensamento de amor para quem quer que seja. E nunca estendi a mão ao pobre e ao sofredor. Como castigo, perdi as mãos e rolo nos abismos. Orcus apertou minha mão e um fluxo magnético penetrou-me o ser, dando-me novo ânimo. Só o tempo poderá arrastar-te das sombras para a luz. Nada poderemos fazer, infelizmente, disse Orcus. A serpente, ouvindo isso, deslizou para a região mais escura e perdeu-se em meio à fantástica vegetação que crescia junto às rochas. Fitei Orcus frente a frente e percebi que seus olhos também se marejaram de lágrimas. Meu filho, compreendo o seu espanto, mas nada podemos diante da lei. Quem assume compromissos com a lei, fica obrigado a pagar até o último setil. Os seres que se fecham no egoísmo e na indiferença, ou se precipitam no mal, destroem por si mesmos os tecidos perespirituais e iniciam desagregação do organismo psíquico. Ninguém comete um mal impunemente. Deus, em sua infinita bondade, permite que aqueles que caíram retornem à superfície após sofrimentos extraordinários. Aquela serpente apenas retornou a formas inferiores porque já passara na escala evolutiva dos seres. Assim, todos aqueles que se desviaram da lei precipitam-se a si mesmos na degradação das formas inferiores. E depois, interroguei, estacionam ou a queda não tem fim? Todos os seres podem subir ou podem descer. Todavia, com a misericórdia de Deus infinita, cada vez que um espírito cai, a providência divina o ampara em suas mãos cheias de amor e o ser estaciona no tempo e no espaço. Nosso amigo serpente estacionou há seis milênios no tempo e desceu a regiões inferiores no espaço. Alguns conquistam as altitudes e os cimos, outros estacionam nos abismos. Não descem, contudo, ou desamparam. Em toda parte está a casa de Deus e lá botam mãos misericordiosas. O escafando de casca que ostenta o nosso amigo é a misericórdia divina em forma de vestimenta protetora. Por enquanto, perdeu apenas os membros. Se continuar caindo dentro de si mesmo, perderá a consciência. E depois? E depois? Depois? Contemplou-me Orcus tristemente. Se prosseguir, se desagregará completamente. Então, haverá a segunda morte. Oi pessoal, esse incrível relato espiritual não acaba aqui. Acompanhe o próximo vídeo com a sua continuação. Acesse a playlist O Abismo, publicada no canal, para ver todos os vídeos dessa história. Ah, esta é apenas uma adaptação da obra. Para conhecer essa psicografia completa, recomendamos a leitura do livro. Deixaremos o link na descrição para que possa adquirir a obra. Paz, amor e luz! Acesse o link na descrição para que possa adquirir a obra.